Música Durante o encontro aqui do MDB na Chapada dos Guimarães, o resumo do dia quis saber de alguns prefeitos de várias regiões aqui de Mato Grosso sobre a possibilidade de um apoio a um projeto de reeleição de Mauro Mendes. A gente ouviu prefeitos aqui de Chapada, de Vazia Grande, de Pontal do Araguaia, veja aí a avaliação dos prefeitos. Se eles acham que o partido deve ou não continuar com Mauro Mendes em 2022. A eleição do ano que vem é uma eleição para se dialogar, para se afunilar. Eu acredito que em 2022 os prefeitos, todos têm recorrido ao governo do estado. O governo do estado equilibrou o estado financeiramente, tem demonstrado grande fluxo de obras, de benefícios. E eu acredito que o partido vai discutir muito isso e vai procurar o melhor caminho para Mato Grosso. O governador vem fazendo um excelente trabalho com muitas parcerias nos municípios, principalmente nos municípios pequenos, olhando de uma forma geral, de uma forma ampla para as necessidades. E tem tudo para continuar com um belo trabalho e com certeza apoiado pelo MDB, eu acredito. Como nós ouvimos, o próprio governador falando que ele não decidiu ainda, que na hora certa que ele vai decidir. Mas eu acredito que o partido, como o próprio Bezerra falou, que está fechado com o governador até final de 2022. E assim, é um privilégio de a gente estar aqui hoje, de participar desse evento aqui com o Bezerra. Bezerra serve de exemplo para qualquer prefeito, para qualquer cidadão que está ingressando na política. Nós estamos no primeiro mandato como prefeito, filiamos recentemente no MDB, mas tenho orgulho desse partido que estamos. E o governador, a forma que o governador conduz esse estado, a forma que ele trabalha, eu não tenho dúvida nenhuma que o MDB deve se acertar e deve se alinhar com o governo. O governador Mauro tem trabalhado muito e ouviu do MDB também algumas sugestões, foi bastante receptivo. Então eu acho que sem sombra de dúvida, tem tudo para poder caminhar junto aí por mais alguns anos, né? Essa aliança, não partidária, mas aliança para um estado melhor para todos, que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida. Eu acho que é esse o objetivo do MDB e é esse o objetivo do governador Mauro também. E o governador confirmou a candidatura dele, falou que vai estudar e que vai discutir só ano que vem. O partido é aliado do governo, eu acredito que tem todas as condições de estar caminhando junto. Agora vai ser conversado, vai ser discutido, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas o partido hoje é aliado do governo, mas nem o governador, volto a repetir, assumiu que é candidato à reeleição. Então vamos ver, tem muita coisa, tem muita água para rolar debaixo da ponte.